Olá pessoal, tudo bem? Miojo, você sabe o que está comendo? Entenda por que comer miojo faz mal. O consumo exagerado de macarrão instantâneo tipo miojo ou cup noodles faz mal à saúde devido ao alto teor de sódio, gordura e conservantes em sua composição. Além disso, o macarrão é frito antes de ser embalado, o que permite que ele fique pronto mais rápido e isso ainda favorece o aumento de peso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ingestão máxima de sal por dia deve ser de apenas 4 gramas, o que equivale a uma colher rasa de café. E cada embalagem de macarrão instantâneo traz pelo menos o dobro deste valor. Embora a maior parte do sódio esteja no tempero pronto, o próprio macarrão não é uma opção saudável e por isso a refeição, apesar de rápida, está cheia de aditivos, corantes artificiais e toxinas, como o glutamato monossódico, que prejudicam a saúde a longo prazo. Se você está gostando do vídeo, deixe aquele like para ajudar. E se tem curiosidade sobre algum assunto específico, é só deixar nos comentários que irei pesquisar e publicar aqui no canal. O glutamato monossódico é um intensificador de sabor feito à base de cana-de-açúcar, que podem estar escritos no rótulo das embalagens com os nomes Extrato de Levedura, Proteína Vegetal Hidrolisada ou E621. Assim, por ser um produto industrializado muito processado, o popular miojo não deve ser consumido com frequência. Malefícios do Macarrão Instantâneo O consumo frequente de macarrão instantâneo favorece o aumento da pressão arterial, problemas cardíacos, colesterol ruim, comprometimento renal, aumento de peso e síndrome metabólica. A recomendação é de evitar ao máximo esse tipo de refeição, optando por alimentos mais saudáveis e, se possível, preparadas com pouco sal, como saladas frescas e legumes cozidos. Para conferir algum sabor, indica-se o uso de ervas finas e especiarias, que não fazem mal à saúde e são agradáveis ao paladar. Então, pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar. Compartilhe com seus amigos e quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.